E aí, meus amiguinhos? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Eu sou o Medina e esse aqui é o Hubpod Blaggers. Ó, é o seguinte, você já vai falando assim, porque hoje é um monte do dia, você já vai... tá doidão de Red Bull? E vai assim. Deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui hoje. O Brunão, vocês já sabem, tá recuperando aí de uma cirurgia. Hoje o Vona não conseguiu vir, tava Dodói também. Aí eu falo assim, Medina, você tá sozinho? Não. Bom, além de vocês, eu estou com a Carla Medina. Olha essa host aqui hoje comigo. Achei chique ser host. Host. Ela falou que vai investir na carreira. Há, uns dias atrás eu estava como convidada, agora apresentadora. Caramba, que um dia ela compra o Hub e começa a mandar na gente. É isso, é a vida do youtuber. Oi, eu sou youtuber. Ai, o que eu virei da vida? Eu virei youtuber. Eu dou exemplo. Eu dou exemplo de você na escola. Eu vou apresentar a escola, aí eu falo para os pais assim. Porque as crianças vão trabalhar com profissões que nem existem. Meu marido é youtuber. Hã, entendeu? Você pensou? Minha mãe queria que eu me formasse, se eu tivesse uma profissão diplomada. Imagina as crianças de hoje. Por isso que as crianças e os adultos têm que ser o quê? Criativos. Criativos. Mas a gente já vai falar disso já, já. Ó, antes da gente começar com o nosso convidado, eu quero falar para vocês da InChurch. É o seguinte, ó, a InChurch é uma equipe que vai trazer uma praticidade com aplicativo para a sua igreja ou um site para a sua igreja, onde vai trazer, assim, ó, organizacional, a parte de estudos, a parte de escalas, né? Organizacional é isso, né? Eu também. A parte de acompanhamento de pessoas. Vamos supor, chegou o cara visitante na sua igreja, você faz o cadastro dele dentro do aplicativo da sua igreja, tudo personalizado para a sua igreja. A InChurch, ela só dá esse suporte para vocês, aonde você vai acompanhar o que, é, o cara, se o cara novo convertido, a pessoa novo convertida já está indo numa célula, já está participando de algum ministério, você consegue fornecer para ela cursos para ela se aprimorar, conhecer Jesus. Tem cursos também para ministério de louvor, para evangelismo. Cara, é muita coisa legal, uma plataforma muito legal de organização e estudo. Tem a parte também que você pode, tem uma etiqueteira, dentro do aplicativo, tem esse esquema, assim, ah, vai ter um evento na minha igreja, você não precisa contratar alguém para fazer essa cobrança. A pessoa paga direto dentro do aplicativo, faz ali um caixa já para o evento. Tem a parte de check-in infantil, primeiro ministério infantil, para organizar tudo isso, ministério infantil, escala de grupo de louvor, escala do ministério de ponto cruz, qualquer ministério que estiver na sua igreja, você faz ali essa parte de organizar. Tem essa parte de estudo, como eu falei, o mês passado agora eles estavam focados no que chama expansão sem evasão. Então, talvez você está tendo problema, entra muita pessoa na sua igreja, mas de repente está saindo muito. Então, agora eles estão focados na capacitação da igreja, para fechar essa porta dos fundos. Então, assim, a InChurch vem para solucionar um monte de problemas na sua igreja e trazer, não só solucionar o problema, mas trazer também ajuda naquilo, tipo assim, para facilitar a vida. É isso, para facilitar a vida. E tem muito mais do que isso. Então, para você conhecer, aqui na descrição tem um contato, agente uma reunião com eles, porque é muito legal e vai facilitar demais, vai facilitar demais a vida, o dia a dia aí na sua igreja. Então, é isso, conheça a InChurch. E o livro da Carla, o Rei e o Reino, é o CR. Além de host, apresentadora, a Eliana Brasileira, ainda ela é escritora. Que que é isso? Essa mulher é maravilhosa. Ó, quer casar comigo? Ah, eu já era casado. E agora tem o livro de atividades do Rei e o Reino. Então, se você já adquiriu o livro, ou se você vai comprar agora, você coloca lá também o livro de atividades. Então, tem um monte de atividade para fazer com a criança, que vai ajudar ela a entender melhor ainda o que está ensinando o livro, falando sobre Jesus. Tem coordenação motora, tem um monte de coisa, em recortes, para deixar a criança toda entertida. É isso, o Rei e o Reino está aqui na descrição. E hoje... Hoje... A gente tem mais um escritor aqui. Agora, além de artista plástico, além de palestrante, o que mais, Cacheta? Além de... Agora é escritor. E está lançando aqui, ó. O Profissional Criativo. Pela segunda vez aqui no podcast Samuel Cacheta. Aê! E aí, mano? Obrigadão. Está feliz? Tudo bem? Nossa, demais. Pela segunda vez aqui. Só que agora, eu vejo que é oficialmente dentro da minha galerinha. É verdade. Agora é original mesmo. Aquela vez eu estava meio assim... Puxa o mic um pouquinho na boca só. Sim. Sobe um pouquinho ele para... É, quando você participou da outra vez, você falou que estava... Que você queria abrir a galeria. E agora... Já tem, sei lá, um ano e meio atrás e tal. Estava aqui reformando o espaço, né? O meu ateliê. É, aliás, eu não falei agora, mas você tem que conhecer. meuateliê.arteterapia. Aqui na descrição também está o arroba deles. É um espaço bem legal aqui do lado. Ele pode falar mais disso depois. Para trazer a galera, para vir com a galera da igreja, da escola, do trabalho. Um monte de tela em branco, tinta e pincel e pintar. É muito legal. Vocês têm que conhecer. E aí... E agora você está aqui, mano. Vamos falar já desse espaço? Demais, vai. Bora. Então, aqui... Para quem não conhece, o meu ateliê, Arterapia, é um espaço onde o pessoal vem para ter um autoconhecimento e também se libertar através da pintura, né? Porque a arte, por si só, ela carrega um peso muito grande de curar as pessoas, sabe? As tintas, as cores. Quando você vai estudar na psicologia das cores, cada uma delas tem um sentimento, tem uma emoção. Hum, que legal, mano. É quando eu estava fazendo a pós-graduação em marketing, a gente estudou bastante, né? Porque, por exemplo, por que a Apple usa a cor branca? Por que a Coca-Cola é vermelha? Saca? Que legal, mano. O vermelho é uma cor que chama muita atenção, mas ela também é uma cor que gera muito desejo, sabe? Gera muito o desejo de ter aquilo ali, de experimentar aquilo ali, sabe? A Apple, que é o branco, o cinza, um pouco do preto, leva mais para algo sofisticado, coisas mais finas, coisas mais ricas, né? Então, aqui, a gente trabalha muito esse lado das cores, da pessoa poder sentir a tinta batendo no corpo, enxergar aquilo ali, jogar numa arminha de tinta, né? É bem solto, assim, bem livre. É legal que tem os macacões, né? Põe os macacões brancos e a pessoa vira uma tela também, né? Porque um pintando o outro... É, esse é o louco. Realmente, tipo, você... A pessoa que está do seu lado vira uma tela em branco também, além de poder sujar o teto, o chão, a parede e tudo, né? Então, é um ambiente, assim, bem livre para esse aqui, né? Que é a criatividade mesmo, saca? E quando eu estava fazendo a capa desse livro, eu visualizei exatamente isso. As pessoas entrando no meu ateliê e podendo rasgar o coração dela, assim, saca? E mostrar as cores que estão dentro dela. E, às vezes, você olha para uma pessoa e você só vê uma cor, que é para representar isso aqui, ó. Tira esse buraco aqui. Então, a gente só vê o externo aqui. Só que dentro de cada um tem várias cores também. E aqui no ateliê, essa é a ideia, é mostrar as cores que estão dentro de nós, que é a nossa essência, a nossa vida, o nosso propósito, saca? E aí, aqui, a gente recebe famílias, grupos de empresas, discipulado, igreja, saca? Faz aniversário, já teve pedido de casamento, já teve casamento, já teve chá revelação, que é muito louco. Imagina fazer um chá revelação e jogar tinta por toda parte e ver que é tudo rosa, saca? Que legal, cara. É bem doido. E esse conceito, onde que você viu isso? Porque eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi. Então, hoje mesmo, os convidados que vieram para o podcast falaram assim, mas eu nunca vi isso. Eu estou tentando lembrar aqui, algum lugar, tal, que eu tenha visto isso. É algo novo no Brasil, não existe, né? É mesmo, cara, que da hora. Já rodei várias partes, várias cidades e países, eu não vi um espaço assim. Nos Estados Unidos, eles abriram, né, esse ano, um espaço que a galera vai para pintar, e tudo mais, só que é diferente daqui, que é para ter essa experiência de terapia, que envolve tudo isso, que tem uma cozinha industrial, tem um jardim com as plantas ali, com as frutas, que tem um artista, tem um embaixador por detrás, tem umas vaquinhas que ficam aqui do lado. Tem umas vaquinhas ali. Então, é um conceito novo, né? A gente abriu, já vai fazer oito meses. Graças a Deus, está muito bem. Todo dia tem cliente, tal, a galera. E aqui, onde a gente está fazendo o podcast, é a minha galeria de arte. é onde eu exponho as minhas pinturas, que cada uma dessas artes eu vejo como se fosse uma pesquisa, sabe? E por que uma pesquisa? Porque cada tela dessa é uma pesquisa que eu faço no meu subconsciente, de tipo, tá, agora eu vou falar sobre assunto tal, tema tal. E aí eu vou atrás disso, através das experiências que eu fui tendo, de viagens, com pessoas, eu faço algumas anotações e tudo, conecto com símbolos e as cores e crio essas pinturas, né? Então, é muito louco, é uma pesquisa bem profunda mesmo. Essa parada que você faz, eu acho legal, porque, tipo assim, você vê a tela, você enxerga uma coisa, quando você vem explicando o significado, essa linha é isso, isso representa tal coisa, tipo, abre uma outra, fala, nossa, é, tipo, abre, parece a tela, e você entende, isso é muito legal, cara, toda arte, ela tem um significado, independente se você está entendendo ou não, mas ela vai fazer muito mais sentido depois que a pessoa te explica ela, saca? Então, depois que você vai explicando, mesmo que ela seja muito abstrata, você começa a juntar as coisas, tipo, não é que faz sentido mesmo o que ele está falando, saca? Igual, essa em cima da Carla, dá para ver ou não? A câmera, dá para ver. Essa em cima dela, olha que louco, porque eu pintei como se fosse um instrumento, quer ver? Lembra um saxofone, né? O que é que lembra? É, um saxofone. Olha aí, eu acabei de dar um norte para vocês, mas por que ele é um saxofone todo diferente? Porque na minha visão é como se eu pudesse ir lá no céu e ver os anjos tocando um saxofone que só existe lá e não existe aqui. Então, eu fiquei, e no dia eu estava escutando as músicas muito loucas, saca? Bem profunda mesmo, que tinha saxofone, violino, piano, um instrumental, assim, parecendo uma cena de um filme e quando eu estou pintando eu sinto como se eu estivesse dentro de um filme que eu estou criando os próximos minutos e as próximas páginas daquele livro também, saca? E aqui, os anjos tocando, cada uma das teclas que ele vai apertando, os botões que vai apertando, vai saindo algumas essências, algumas experiências, né? Alguns parecem até umas notas musicais, tem papel de ouro ali para representar aqui, para a gente se tornar ouro, a gente tem que passar pelo processo ali de Deus nos moldar pelo fogo, saca? E ali está saindo o narigudinho laranjado bem dentro da ponta do saxofone para representar o anjo e Deus preparando quem a gente vai ser aqui no mundo, né? Aí tem as cores neon, tem todo o significado, saca? É bem louco. Demora uns 20 minutos, cada arte aqui dentro. Quanto tempo você demora para pintar uma tela dessa? Então, a galera pergunta bastante isso e o interessante é porque eu posso fazer uma arte que vai demorar 20 minutos, mas eu posso fazer uma outra arte que é essa que está atrás de você aí que eu demorei dois anos para fazer para descobrir a técnica de como fazer ela. Porque ela é uma arte, gente, ela é 3D. Então, desse lado que vocês estão vendo, ela está no amarelo, mas se você for para o outro lado ali, o esquerdo de vocês, vocês vão ver ela toda no preto, sabe? E aí ela tem toda a mensagem ali e quando você vê de frente também, igual vocês estão vendo agora, ela já é a terceira arte. Então, eu brinco que ela é 3 artes em uma e ela tem uma luz de LED dentro dela também. Ah, ela acende tudo, fica tudo colorida. A equipe é boa. Você é louco, a Playmix é zica, filho. Ok. A Playmix? Deixa eu fazer propaganda da Playmix que eu já apago eles, tá ligado? Playmix! A gente contrata a Playmix. E é caro, né, filho? 300 por mês vocês estão pagando. A Playmix, 350 reais por mês. É uma fortuna a Playmix, mano, para estar aqui comigo. É que eu dou esse privilégio deles fazerem o podcast com a gente. Para participar, né? A Playmix é top. E é isso, saca? Cada arte é uma pesquisa, eu costumo fazer séries, então geralmente eu faço obras, 10, 12 obras dentro de um tema, construindo todo um raciocínio. Então, como se fosse uma série de um filme, só que é série de uma obra de arte. Isso agrega mais valor porque para um colecionador e tudo mais, ele quer ter uma obra única, exclusiva, que participa de uma série que nunca mais vai ter. Igual você curte muito coleção de tênis e tal, né? É a mesma coisa. É o drop exclusivo. É, é um drop exclusivo e tudo mais. Você tem alguma tela repetida? Que você fez duas iguais? Não é só repetir nenhuma arte, saca? Cada um é novo. No começo foi um, uma tentação de tipo assim, nossa, mas... Essa ficou boa, vai fazer outra. É tipo, ficou boa, vendeu muito rápido, vendeu bem, e sabe aquele negócio tipo, ah, eu vou fazer mais uma igual, eu dou conta, sabe? Eu consigo fazer uma, mesmo que seja bem abstrato, dá para fazer. Só que esse é um dos segredos da criatividade, sabe? É a gente se desafiar a todos os dias fazer algo que você nunca fez. Mesmo que você esteja trabalhando aquilo ali todos os dias e tendo que fazer aquilo ali todos os dias, saca? É igual gravar o podcast, é o seu trabalho. Mas e se você, todas as vezes, formular uma pergunta diferente, um jeito diferente de participar do podcast, saca? Ao invés de ficar, todas as vezes, fazendo a mesma coisa, inovando todas as vezes. É o que vocês fazem, né? Por isso vocês estão tendo esse resultado tão bom. Melhor podcast da América Latina. E eu estava lá nesse dia, né? Quando vocês receberam o troféu lá. É verdade, você veio um prêmio lá. Vamos ver se esse ano vem de novo, né? Já foi, está caindo agora, os apresentadores não estão vindo mais, mas estamos aí. Galera, é vocês que comandam isso aqui, tá ligado? O Brunão e o Ivona não veio, mas vocês estão aqui com a gente, isso que é importante. Eu vim. E você está aqui, a minha gatinha, a minha gatinha está aqui. Ô, Cacheta, antes da gente entrar no assunto do livro, eu queria que você contasse de novo um pouquinho, você já falou da sua história, mas pelo menos uma resumida para quem talvez não viu o primeiro episódio, porque você tem uma história legal de como você começou da infância, que foi difícil, queria que você contasse um pouquinho dessa história tua, de uma forma mais resumida. eu falar aqui hoje, um pequeno resumo, porque para quem quiser em detalhes, vai lá e assiste Assiste o outro episódio, exatamente, tem duas horas falando. O primeiro durou duas horas, uma hora e cinquenta por aí. E hoje, para quem já me conhece, contar um pouco mais dos meus projetos, e para quem não me conhece, dá uma pincelada, como você falou. Dá uma pincelada, exato. E muita gente, de forma, assim, tem muita gente que pergunta, tá, mas você está tendo esses resultados hoje, profissionalmente, porque o seu pai já é artista, então é que negócio, o seu pai já te colocou no meio, então foi muito fácil. E tem gente que julga por tipo, ah, você está no meio de gente famosa, uma hora em uma cidade boa, por isso que está dando tudo certo, e na verdade, começou lá atrás, quando eu tinha uns sete, oito anos de idade, quando eu amava pintar, e a minha maior forma de comunicação era pintura mesmo, e eu lembro de uma experiência muito forte, de quando eu já tinha bombado no Jardim 2, e no pré. Como que bomba? Você pirou. Como que bomba no Jardim? Bombei no Jardim 2, porque eu não sabia o alfabeto e as cores. Olha. Você viu, né? A ironia, e as cores, não sabia as cores. É, e as cores. Não sabia, depois eu bombei, eu repeti na primeira série, porque eu não estava sabendo ler e escrever. E aí, foi aí que eu entrei na mesma série que a minha irmã, que é dois anos mais nova que eu, e aí começou um pouco do bullying, aquele negócio de tipo, e aí, mas vocês são gêmeos ou não? Como é que é? Ela tira dez, você tira um? Ela é mais inteligente que você? Que parada é essa? E eu lembro de, durante a aula inteira, eu olhava para os professores, eu ficava tipo assim, o que esse cara está falando? Ele é louco, tipo, o que eu vou usar na minha vida e sei que ele está falando? Então, eu chegava em casa indignado, tipo, mãe, eu não vou fazer esses negócios, eu não vou usar em nada na minha vida, saca? E, porque eu tinha muita dificuldade, eu era muito imperativo, tinha um déficit de atenção muito forte, muito alto, porque eu nasci com um déficit no PAC, que é o processamento auditivo central. Então, tudo que eu estou te falando, você está processando para entender, né? E eu tenho um déficit, eu perco alguns 10% do que você está me falando, saca? Hoje, eu já tenho uma facilidade em lidar com isso, porque eu fui desenvolvendo algumas ferramentas para ir driblando disso aí, para sair um pouco disso, saca? E, eu lembro na primeira série que eu tinha que escrever o meu diário e eu não sabia escrever, sabe? Já tinha bombado, não sabia escrever e minha mãe escrevia embaixo, o Samuel quis dizer aqui que ele foi brincar na rua, foi soltar pipa, brincou com cachorro, então ela contava o meu dia. E aí, minha mãe falava, Samuel, já que você não sabe escrever, contar o seu dia, faça da forma como você sabe. E adivinha como que era? Através da pintura. Desenho. E a minha escrita era um monte de letras, um do lado da outra, que ficava tá, 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 cre, 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 é um dos negócios assim que não fazia sentido nenhum, que na minha cabeça eu tava entendendo. Você pirou? Era uma loucura, filho. E aí, isso tudo foi me mostrando que realmente a arte era a minha maior forma de comunicação, por isso que o que eu falo hoje, que a pintura ela não é feita pra decorar ambientes, ela sempre foi feita pra comunicar, tanto é que a arte rupestre, que é a primeira arte que existiu lá dos homens da caverna, elas não eram pra decorar a caverna, não era pra deixar a caverna mais bonita, era pra falar, somos tantos na família, da tribo tal, teve isso e aquilo, estamos indo pra tal região, era sempre comunicar, né, até mesmo o alfabeto, que era símbolos, era desenhos, e o legal é porque desde pequeno os meus pais sempre me apoiaram bastante, tipo, Samuel, você gosta de arte, vai pintando, vai desenhando e tal, só que eles não sabiam que eu ia virar artista, e muito menos eu, tipo, na minha cabeça... Na tua cabeça tava assim, tô só atrasado aqui, vamos ver. É, tipo assim, tô aqui, durante as aulas eu virava os papéis, ficava desenhando, pintando, sabe, inclusive era bem parecido com esses desenhos, eu fazia vários traços bem abstratos, que na minha cabeça eu ficava tipo, ó, eu tô aqui passando tempo e tal, saca, curtindo ali, porque eu não queria escutar o professor, e foi passando o tempo, na minha adolescência eu comecei a ir pro grafite, pra pichação. Sim. Grafite não, pichação, aquelas letras mesmo, saca? Porque como eu era uma pessoa muito tímida na escola, eu chegava na escola, eu não queria conversar com ninguém, já ficava todo vermelho, todo tímido, já tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque eu cagava na roupa a qualquer momento. nessa história. Essa é louca, essa história, mano. Então assim, eu ando andando, cagava. É, tipo assim, eu tô aqui, de repente, começava, saca, saindo tudo, e começava a feder tudo. Ai, meu Deus. Ou era terço. E eu tô pensando aqui, não se imagina o cacheta lá na escola morada, eu tô pensando. Você acha que eu tinha quantos anos? Chuta aí. 7. 6, 7. Eu fiquei dos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Cagando a roupa. Até os 15, cagando a roupa. Meu Deus, velho. Psicólogo. Psicólogo, psiquiatra, já passei por todos. Eu tomava ritalina, conserta, vim vans, já tomei tudo e não adiantava, não melhorava. E fui para o esporte para desenvolver mais o meu cérebro e tudo mais. Me ajudou bastante. Eu fui federado na natação, andava de longboard, participei de campeonato, Copa Centro-Oeste, de long. Então, assim, foi para o esporte para me ajudar. E voltando aqui, né? Mas você morava onde? Que tinha surf? Não, longboard. Ah, long de skate. É porque tem um long de surf, né? É verdade. Long de skate, entendi. É. E... Caramba, Goiás tem praia agora? Pois é, você ficou assim, esse cara está mentindo, hein? Foi conto a... Ele está surfando. Ele contou uma história surfando em Goiás. E aí, assim, esse negócio de cagar na roupa foi terrível, filho. Foi aquele negócio que me matava mesmo. Tipo, eu tinha que carregar uma cueca limpa no bolso e um monte de... Sabe aquele paninho úmido que você limpa a bunda de neném? Lenço umedecido. Minha mãe comprava aquilo lá, é? Ai, mano. É, o lenço umedecido para deixar no bolso porque tinha vezes que não tinha banheiro, às vezes era no carro. Nossa, era triste, saca? Isso aí foi me fazendo ser aquele cara mais tímido, mais, sabe, reservado demais e tudo. E aí, eu estou contando isso. Por quê? Porque foi onde eu me encontrei na pichação. Porque, como eu era muito tímido, eu tinha que ir para alguma área que eu tinha que mostrar que eu não era aquele cara que todo mundo estava vendo. Um cara que não fazia amizade, que tinha vergonha de aniversário, tinha vergonha de educação física, na hora do recreio não saía da sala, aquela parada, saca? Mas eu também ia ter se eu andasse cagando na rua. Para que vai sair, né? Só sai para ir para o banheiro. Caramba, mano! Para ir para o banheiro, né? É. Ó, se tiver alguém aí dessa época, manda uma mensagem aí. Manda uma mensagem lá no meu Insta. Mano! E aí... É tanta história que eu estou tentando resumir há alguns minutos aqui, saca? E aí eu fui para a pichação, porque na pichação, eu saía de madrugada, eu pegava minha bicicletinha sem meu pai saber, jogava para o outro lado do muro, já jogava antes, né? Antes da madrugada, eu jogava às 5 da tarde do outro lado, de madrugada eu pulava, pegava a bicicleta e ia para a rua, mochilinha nas costas, ia pichando. Ia pichar muro. Então eu subia outdoor, subia nos prédiozinhos, quanto mais adrenalina, mais tenso, mais legal era, saca? Fugia de polícia de madruga e tal. Às vezes eu ia sozinho, às vezes eu encontrava alguém pichando, eu encontrava também e tal. É um bandindinho. Não façam isso. Um bandindinho. Então assim, hoje as pessoas veem isso aqui, eu com a galeria de arte, expondo aí por várias partes do mundo, né? Que na verdade começou lá, com esses desenhos na pichação, depois eu fui para o grafite, já tinha uns 16, 17 anos, comecei a fazer uns rostos parecidos com esse aí, atrás da Carla, esse narigudo com a bocona aberta. e aí eu lembro de um dia que eu estava fazendo um narigudinho parecido com esse aí, de repente, chegou uma polícia. Já chegou daquele jeito assim, apontando um arma e tal, e eu já todo preocupado, tipo, o que está rolando, o que está acontecendo, e o cara, não, você está bagunçando aqui e tal, eu e um amigo meu. E aí já coloca no carro, já vai lá para a cadeia, aquele negócio e tudo, e aí liga para a minha mãe. É crime, né? É. Mas eu não sabia que era, porque era um viaduto. Saca? Tipo, um viaduto, tinha acabado de inaugurar, estava aquele cinza bem top, saca? Uma tela em branco. E aí eu fui indignado com aquilo ali, na cadeia, pensando, mas eu estou fazendo arte, eu parei de pichar, agora eu estou no grafite, estou nos desenhos, mó legal e tudo. E meu pai estava me incentivando nessa época e tal. Minha mãe chega chorando, desesperada, aquilo ali foi um choque para mim, saca? Tipo, o que eu estou fazendo? Vou parar com isso, então, não vou mais fazer arte. E aí eu chego em casa indignado, depois de ter saído ali da cadeia e tudo. Perdeu o rei primário. E aí meu pai e minha mãe falam assim, pinta na parede aqui de casa. Eu falei, mas que graça tem eu pintar aqui? Eles pintam onde você quiser. Aí eu fui e pintei lá no portão lá da minha casa, depois eu pintei nos muros tudinho dentro da casa, porque é uma chacra, né? 3 mil metros quadrados, eu pintei muita coisa. Ixi, tinha muito muro. Depois eu pintei meu quarto e aí foi esse processo, saca? E aí um dia, o quarto que eu pintei era o meu, a minha irmã pegou ele para ela, só que ela queria todo rosinho e tal e teve que apagar. E eu fiquei muito triste, aí meu pai falou assim, então passa para a tela essa pintura que você fez, faz igual, faz na tela, para você não perder. Falei, ah, esses trem de véi, pintar a tela, eu quero é grafite de muro, de parede e tal, saca? E aí quando eu passei para a tela, eles me convenceram de passar para a tela, ficou muito bonito. E meu pai falou, Samuel, isso aqui dá um futuro muito bom para você e tal. Eu falei, ah, dá nada e tal. Não acreditei naquilo ali, mas ficou lá a tela guardada, né? Depois disso aí, lá para os 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, fui estudar inglês lá na Flórida. O pessoal me recebeu muito bem e tal, só que era muito brasileiro, fiz muita amizade com brasileiro, tudo era para ficar um ano lá, aprendendo inglês, e eu voltei em sete meses, porque eu não estava aprendendo, e eu fui e liguei para o meu pai e minha mãe e falei, ó, é melhor eu voltar, porque eu estou só indo na praia, nos parques, dando rolê e tal, curtindo, gastando dinheiro aqui, é melhor eu voltar. E eu voltei. E as minhas maiores experiências que eu tive com Deus, relacionamento íntimo assim, com o Espírito Santo, foi lá nos Estados Unidos, que eu ficava assim, como eu ficava muito, não tinha, como é que fala? Eu não tinha tanto amigo como em Goiânia, né? Então eu ficava muito em casa, e eu escutava muito a Kathleen Kuhlman, conhece? Acho que não. Kathleen Kuhlman, é uma grande evangelista, assim, muito forte, que, se eu não me engano, ela veio antes do Benny Hinn, o Benny Hinn também é um discípulo dela, eu acredito, que eu tive muitas experiências fortes, e lá nessa época eu falei, senhor, eu sei o porquê que eu nasci, eu sei o porquê que eu estou nesse mundo aqui, eu fui curado da minha autoestima, fui curado da minha baixa autoestima, fui curado desse complexo de inferioridade, através do meu relacionamento com Deus, e hoje eu quero levar a mensagem de Deus para as pessoas, então eu quero fazer o seminário pastoral. Sozinho? É, tipo... Engraçado que as outras, as três pessoas que passaram aqui hoje, teve um encontro com Jesus sozinho. É mesmo? Que legal, cara. É, os meus foram bem fortes, na verdade a minha primeira experiência com o Espírito Santo, no batismo em Espírito Santo, eu tinha 11 anos de idade, que foi com meu pai, minha mãe, a família, né, os meus irmãos, porque a gente sempre fazia um momento de oração antes de dormir. Com 11 anos de idade, a gente chorando, e aí nesse dia não terminou de orar, eu rolado no chão, chorando, e aí eu falando, o que eu estou fazendo? E meu pai, você está sendo batizado no Espírito Santo, continua, fala, fala, fala. E a gente começava a orar ali, eu acho que eram as 8 da noite, antes de dormir, nesse dia eu fiquei até de madrugada, orando, aí eu fui para o quarto, aí eu falei, não, eu estou com medo, eu quero ir para o seu, porque eu não sei o que está acontecendo. Fui para o quarto do meu pai e da minha mãe, continuei deitado na cama, e orando em língua, você pira? Foi muito forte. É, e os três, você relataram a mesma questão, da infância, né, como é importante, quando a semente é lançada na infância, cria algo lá, por mais que você fique um período sem ir na igreja, ou desvia, ou acontece algo, aquele temor está lá, e ninguém tira, e uma hora vem, que aí é onde é depois os reencontros, não é nenhum encontro, inclusive, você falou do desviar, eu dei essa esfriada bem forte, essa desviada dos 14 aos 18, aos 17 para 18, sabe? Porque aí lá nos Estados Unidos, você acendeu de novo a chama. Quando eu estava indo para lá, eu fui já decidido, assim, das minhas experiências, foi muito louco, saca? Eu tinha experiência muito forte, assim, de sentir uns tubos descendo do céu, uns negócios bem fortes, tinha um fogo, assim, na barriga, aquele negócio rolando no chão, sozinho no quarto, que ficava horas, assim, saca? Era muito louco. E aí, com isso, eu voltei dos Estados Unidos, decidido que eu ia entrar no seminário pastoral, lá da videira do Pastor Luiz, em Goiânia, que chamava Turma Especial, que era o quê? Você dormia lá, numa casa da igreja, com os alunos, na minha turma eu tinha 100 alunos, então tinha gente da Argentina, do Peru, Rio de Janeiro, São Paulo, região, o Brasil todo. E foi um grande desafio, porque você morar numa casa, cheia de cara, os caras, nossa, era muita discussão, cada um com uma cultura, saca? Era bem louco. Mas foi onde eu tive as minhas raízes bem profundas. E o legal é porque hoje as pessoas perguntam, tá, você passou esses dois anos lá, trabalhando na igreja, servindo na igreja, liderando o despulado, os encontros, dando aula, você se arrepende, hoje você é um artista, você se arrepende desses dois anos que você sofreu pra caramba, mas você fala que teve algumas coisas boas, eu não me arrependo, sabe? Foi algo muito forte pra mim, que hoje, o mundo da arte que eu vivo, querendo ou não, é muito, é muito colorido, assim, pro pecado, sabe? É muito, muito forte, muito mergulhado, né? O mundo da arte é muita droga, muito sexo, e muita loucura, saca? É bem, bem pesado em algumas áreas, né? Caramba, mano. Então, eu visualizo assim, o seminário como se fosse uma raiz pra me firmar agora em tudo que eu tô vivendo hoje, né? Nesse mundo, sabe? Porque quando eu saí do seminário, eu tive algumas confirmações de Deus, de Deus falando, Samuel, eu quero que você forme no seminário e eu quero que você seja usado através da arte. Que da hora. né? Então, teve confirmações, por exemplo, teve uma profecia que eu recebi lá na conferência Nova Geração, do Gustavo Paiva. Sim. De um cara que não me conhecia, ele chegou e falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Samuel. Ele falou, deixa eu te falar um negócio aqui, Deus tá falando, que eu tô vendo do céu um tubo transparente, assim, cheio de tinta, descendo em cima de você, assim, saca? que eu não sei o que você faz, o que você trabalha, mas eu tô vendo muita tinta descendo de você. O cara nem te conhecia. É. E eu fiquei de cara, eu falei, não é possível, porque eu tava na época, em dúvida se eu continuava na igreja, trabalhando na secretaria, ou se eu ia pra arte, porque eu sempre gostei muito de arte, mas eu tinha esse medo de, tipo, se eu for pra arte, eu vou desviar, vai dar ruim. E eu não vou levar a mensagem de Deus através da arte, eu vou pro trabalho secular. Essa era a minha mentalidade. E ele foi e falou, olha, e através dessas cores, Deus vai te dar uma identidade única, um estilo próprio na pintura, e você vai levar a mensagem de Deus através da pintura. Aí, quando ele falou isso, eu falei, não, não é possível. Isso não é verdade, porque, assim, pra quem tá na arte, inclusive vocês, sabem, que é difícil você criar uma identidade, tanto na música, como na dança, no teatro, na pintura, é muito difícil. se você, alguém, por exemplo, se eu coloco uma música aqui, falo, ih, de quem que é? Sem ver quem é, saca? Você falar o nome do cara. Então, assim é com a pintura também. Se eu vou dentro de uma galeria de arte, você não me precisa mostrar a assinatura que eu sei de quem que é. Andando ali nas ruas de São Paulo, aquelas artes, nesses prédios, eu sei todo mundo, sem ver a assinatura. Por quê? O cara tem uma identidade. E quando Deus falou isso pra mim, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, isso é louco. Como é que eu vou dar conta de criar uma identidade? É a coisa mais difícil do mundo. Inclusive, o artista que se destaca na identidade própria, ele explode no mundo inteiro. Exatamente. E o Cobra, falando de grafite aqui em São Paulo, mano, é maravilhoso as pinturas do Cobra. E ele tá pintando o mundo inteirinho, cara. Demais. É lindo aquilo lá. Assim como na Mosca e por aí vai, sabe? O Pastores, um recente agora que estourou muito na pandemia, o Dave Leonardo, né? Sim. E ele, aquela identidade dele tá com o microfonezinho assim, a cadeirinha e tal. Ele fez algo novo, né? Ele fez algo que ninguém tava fazendo. Com cenário diferente. É uma identidade. Então, tem isso aqui que eu tô falando faz parte da construção de uma pessoa criativa. né? É você se preocupar e ter uma identidade. Pra ter uma identidade única, você tem que ser criativo. E pra ser criativo, tem todo um fundamento por trás. Que a gente vai falar agorinha, né? Do livro. E aí, sobre esse momento ali das profecias que eu comecei a receber. No outro dia, eu recebi uma profecia de uma criança nessa conferência. E a criança chegou e falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Samuel. Ele falou assim, Deus tá me mostrando que você vai participar de projetos relevantes. Capa de CD, capa de livro. Você vai escrever projetos, ações sociais. E eu tô vendo você pintando umas telas bem grandes, umas cores bem fortes e uma identidade própria. Caramba, a criança veio e sorrida. Na hora, eu falei, deixa eu falar um trem pra você. Eu recebi essa profecia ontem, eu tava em dúvida. E agora você tá vindo pra confirmar algo no meu coração, assim, que Deus tá falando. E aí, depois disso, lá em 2017, eu entrei com tudo, mergulhei assim, sabe, fui pra dentro da arte. Falei, eu vou viver da arte, eu vou levar a mensagem de Deus através da arte. E aí, foi aí onde eu decidi fazer algo que eu nunca gostei na minha vida, que é estudar, né? Aí, tipo, você parou a escola? Você nem tinha se formado? Então, eu já tinha 18 anos de idade, eu estava ali no segundo ano, assim, no médio. Foi onde eu decidi fazer o supletivo. Por quê? Eu virei pro meu pai e minha mãe e falei assim, eu não vou mais estudar, esquece, eu não dou conta mais. Imagina o terceiro ano, se o segundo tá difícil, imagina o terceiro. É a junção do primeiro e o segundo, e eu passei no primeiro e segundo tudo colando. Não vou dar conta. E aí, eu fui pro supletivo, fiz o supletivo. E aí, depois disso, voltando agora, né, pra quando eu decidi entrar na arte, eu falei assim, tá, então vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu vou me profissionalizar, eu vou estudar áreas que os artistas têm dificuldade. E quais são as áreas que geralmente um artista tem dificuldade? É gestão financeira, gestão comercial, é o marketing. O que não é arte. É, entendeu? Esse bastidor aí, por detrás, né, os agentes, galerias fazem pros artistas. Só que eu sempre curti muito a área das vendas, saca? Eu sempre gostei muito de vender, tanto é que quando eu era pequeno, criança, sete, oito anos de idade, eu lembro de vender pros meus amigos, as pessoas na escola, aquelas balinhas, depois eu vendia bolinhas de paintball que sobrava lá, pegava no chão e vendia aquelas bolinhas, sabe? Rapaz, vender bolinha de paintball caída. Vendia por 50 centavos, eu lembro do preço. Sempre tinha na escola, tinha alguém que vendia chiclete na sala, concorria com a lanchonete. Eu vendia pulseirinha de fio de telefone, aqueles fios de telefone coloridinho, Aquele roladinho. É, fazia umas trancinhas assim coloridinhas e vendia as pulseirinhas, fazia isso aí. E aí eu comecei a vender aquelas liguinhas de chapéuzinho que os caras pegavam e jogavam nos outros. Depois eu comecei a fazer colarzinho de couro, comprava lá em Campinas uns corinhos, fazia pulseirinhas e tal. Então eu sempre gostei muito de vendas. E aí eu fiquei pensando, por que não profissionalizar nisso então? Já que eu sei pintar, desde pequeno eu pinto, agora eu só tenho que ver como vender isso. Aí foi onde eu entrei na pós-graduação de gestão comercial. porque eu tinha formado no seminário, depois eu fiz uma convalidação para ser teólogo, então hoje eu sou teólogo também. Caramba, velho! Tré forte. Aí com a teologia eu poderia fazer pós-graduação. E nessa pós-graduação eu lembro dos professores falando, tá, então você desistiu de ser artista para trabalhar na área de gestão comercial, logística e tudo mais? Eu falei, não, eu estou estudando algo que eu sei que eu vou precisar sendo artista. eu já me visualizo tendo uma equipe, uma empresa e tudo mais que envolve a área da arte. E depois eu fiz um MBA em marketing para estudar como me posicionar tanto na área digital, tanto no físico e por aí vai, em publicidade mesmo, né? Porque como era algo que você queria você teve facilidade de estudar, não foi igual à escola. E aí, sim, o IPOG, que é o Instituto de Pós-graduação muito top, eles não tinham provas igual de escola. As provas eram apresentar lá na frente. E como eu já fui muito treinado a liderar a célula, a falar em público, então lá eu só continuei fazendo o que eu fazia, né? Então foi muito bom para mim, foi bem positivo. Então, assim, eu estou contando aqui nesses minutos tudo isso para justificar o que eu vivo hoje. Porque não é simplesmente nasceu numa família de artista ou deu sorte de algum famoso ou alguém pagar a arte dele, saca? Tem toda a estratégia por detrás, tem toda a logística por detrás que qualquer profissional que é criativo ele deve fazer isso também, né? Vamos então partir para a gente falar um pouco do livro. Ele não trata só do artista pintor. Do que ele trata, o geral do livro? É, o público, quem precisa de ler esse livro? É um cara que ele está na sua área profissional que ele sente que ele está numa concorrência que ele precisa de se destacar. Sim. Então ele está tipo, tá, eu sou advogado e tenho um monte de advogado e o meu salário é igual um monte de advogados. Eu sou um médico e todo mundo faz o que eu faço. Eu sou um artista, músico e tal, todo mundo faz o que eu faço. E aqui eu venho te explicando como não ser o cara igual todo mundo está fazendo. Só mais um. É a fórmula que você aplicou para não ser só mais um pintor. Isso. E aí eu tenho, eu vou te falar, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso porque hoje todo mundo fala, nossa, mas você vive da arte no Brasil, como que é esse negócio? Não é difícil não? E tal. E todo, praticamente toda semana eu escuto isso, sabe? Tipo, ah, mas no Brasil dá para viver da arte. Eu falo, não, assim como em qualquer outro país. Aqui vai ter muito mais dificuldade, só que se você souber viver aqui, imagina lá, entende? Então, eu acredito, falando um pouco do livro, né, que um dos principais alimentos da criatividade é a escassez e problemas. Essas duas coisas, sabe? E quando eu falo escassez, é realmente você não ter algo para chegar onde você quer, entende? Tipo, tá, mas eu não tenho uma escada para subir até lá. Não ter o recurso. É, não ter o recurso, a ferramenta ou algo. Tipo, tá, mas como que eu vou chegar lá? Se vira, você tem que chegar lá, você vai chegar lá. De alguma forma, você tem que chegar lá, você vai criar a forma de chegar até lá. Muito melhor do que pegar algo que já fizeram para você chegar até lá. Então, a resolução de problemas é a principal ferramenta e alimento para você desenvolver esse músculo da criatividade. Então, pessoas que fogem de problemas do seu chefe ou problemas da sua própria empresa, problemas da sua família, problemas de filhos, de esposa, problemas que fogem disso, é você fugindo da academia da sua criatividade, saca? Porque todas as vezes que você tem que resolver algum problema, você vai lá no seu subconsciente, nas suas bagagens de tudo que você aprendeu, viveu ou pesquisando para resolver algo. Então, vamos visualizar, é como se fosse assim, eu preciso de uma salada de fruta. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que ir comprar várias frutas, cortar várias frutas, misturar elas e fazer aquilo ali. Então, eu te entreguei um problema, então, uma salada de fruta. Não tem como você fazer uma salada de fruta somente com uma fruta. E aí que entra em outra área também. como ser um cara que vai coletar várias frutas. É uma pessoa que está aberta e disponível a experimentar de várias coisas. Então, você que é DJ, se você vive somente num ambiente onde só tem DJ, onde só tem músico, a triste notícia é o seguinte, que você só tem uma fruta para fazer a sua salada de fruta. Entende? Então, se você não se relaciona com advogado, médico, pintores, empresários, professores, você tem que se relacionar com vários tipos de pessoas. Por quê? Ali você vai coletar várias informações, experiências que ele está aplicando na carreira profissional dele e que se você pegar um parafusinho, uma coisinha que ele usa ali e aplicar na sua, você já tem algo que os outros DJ não têm, os outros pintores não têm, por exemplo, sabe? As pessoas falam que você é a média das cinco pessoas que você convive, você pega um pouquinho de cada uma e vai se formando ali, mais ou menos isso. Isso é muito real, saca? Então, eu estou bem, eu convivo com 70 crianças. Olha só. A gente estava falando sobre essa questão ontem, sobre o desafio do home office, que o pessoal, depois da pandemia, se fechou e muita gente trabalha sozinho e acaba que agora o problema, a gente estava conversando com uma amiga nossa que é psicóloga, o problema agora é que a pessoa entrou numa caixa e ela não consegue ser criativa. Por quê? Porque aí acabou esse contato, essas experiências, porque ela ficou fechada em casa, trabalhando, mas aí bloqueou, né? Exatamente. E um dos bloqueios criativos é o excesso de saturação. É o excesso de saturação. Você está saturado, você só fica com a mesma galera, você só fala a mesma coisa, as suas gírias são iguais, é tudo, saca? O cara veste igual a turminha dele. Não tem problema você ter a sua turminha, a sua galera que você curte, mas esteja disponível a pelo menos escutar outros caras, ou seja, olha só, outro exercício, seja curioso. O que é ser o curioso? É ser uma criança. Você já parou para ver e para analisar o tanto que criança é curiosa? Se ela estivesse aqui dentro, ela ia falar o tempo inteiro. É o que acontece muito. Samuel, o que é isso? Eu falo, uma latinha. E aí eles, mas por que ela está colorida? Aí eu falo, ah, porque eu pintei. Mas por que ela está no vidro? E aí eles começam, mas por que você vende a latinha? E aí fica aquele negócio, mas você é artista por quê? Tudo é por quê, saca? Tudo ele é curioso, tudo ele quer pegar. Então aqui dentro é bem perigoso, porque a criança, inclusive eu tenho algumas coisas aqui dentro que foram quebradas por crianças, saca? Que o pai não conseguiu pegar e eu não vi na hora. O pai já, eita! Então assim, um dos grandes elementos é seja curioso. O que é ser curioso? Pega, sente a textura, sente o cheiro. Essa daqui, que é uma coisa de construção isso aí, não é? É, isso aqui... É uma pedra de construção, mano. Isso aqui é uma base, isso aqui é... Poucas pessoas conseguem segurar, eu sei que parece ser algo bem leve, pequeno, mas é muito pesado. Isso aqui é um... é um ferro maciço, sabe? Isso aqui é uma pedra que eu peguei no jardim numa viagem que eu tava fazendo, eu vi no chão e levei pra casa. Esse ferro eu peguei numa metalúrgica que tava lá jogado no chão, fui lá e comprei e levei pra casa. Ficou tipo um ano, alguns meses, e eu olhando aquilo, tipo, como é que eu vou juntar isso, construir uma mensagem e tal. Então tem muita arte que é aquilo que você me perguntou. Quanto tempo você demora pra fazer uma arte? Tem arte que eu tô aqui pensando aqui agora na nossa conversa que vai ser... vai se resultar daqui um ano, daqui dois anos, saca? Então a arte, ela é uma criação de um filho, sabe? É você parar em um filho. Acontece isso com música também. Às vezes você vai fazer uma música, você senta no computador, dá duas horas você tá com a música pronta. Tipo, cara, como que saiu? Só que tem música que eu comecei há dois anos atrás. Que às vezes eu vou abrir amanhã e vou... Deixa eu terminar essa música aqui. É a mesma coisa. É bem assim. E aí a galera fala, ah, mas duas horas você fez isso aqui e vai cobrar 10 mil numa arte de duas horas. Eu falo, duas horas é o resultado que foi gerado aqui no parto. Quanto tempo dura um parto? Uma hora, duas horas, três horas. Mas quanto tempo ficou na barriga? Sim. Entende? Quantos meses ficou ali gerando, você cuidando, protegendo? A arte é a mesma coisa. Vamos falar sobre isso. como que funciona? Até para o profissional que é artista mesmo, que trabalha com arte específico, como que a gente consegue gerar valor para precificar uma arte? Uma das principais formas de fazer isso, primeiro, ter a sua identidade, então isso que eu estou falando em todas as áreas profissionais, construir uma identidade, tanto visual quanto verbal, você tem que falar de um jeito, tem que ter as suas gírias também, o seu sotaque, por aí vai, faz parte, o jeito que você se veste, tem que se alinhar com o que você acredita, outra coisa também é, tá, os seus princípios, as suas causas, os seus valores estão alinhados com as suas ações, se não tiver alinhado também vai desbalancear nessa parte de agregar valor, e você sempre tem em mente que o seu produto físico ou digital ou o seu serviço não é o principal, a sua venda principal não é o que você está entregando para o seu cliente, o principal é você, então se você se vende, que é o que? se a pessoa gosta de você, se a pessoa gosta do Medina, se ela gosta de quem você é, ela vai querer saber o que você tem para vender, entende? Muito legal. E o que você tem para vender é somente o resultado do que está dentro de você, então é muito massa, porque você vai conversar com alguém, você fala, que massa essa pessoa, que legal e tal, já vem na hora a pergunta, o que você faz? Tipo assim, eu preciso de alguma coisa sua, de forma inconsciente, todas as vezes que alguém pergunta para você, o que você faz? De forma inconsciente, ele está desejando o seu produto, se ele não comprou é porque talvez ou não é o que ele precisa, ou porque está caro, ou porque não agregou valor, porque não conectou com quem você é, porque bate muito, porque às vezes a pessoa gosta tanto de você, só que o seu produto, o seu serviço não tem nada a ver com quem é você, então a pessoa fala, eu gostei de você, eu comprei você, mas o seu produto eu não vou comprar. E aí que está o negócio de tipo, pessoas que se encontram dentro do seu chamado, como que eu visualizo o chamado? A pessoa nasceu com dom, habilidade, e ela começou a desenvolver aqueles dons, aquelas habilidades, começou a ter vários resultados naquilo ali. E aquilo ali é somente uma consequência, um resultado do que está dentro dele. Então é exatamente você compartilhar um pedacinho de você, então cada uma dessas artes é um pedacinho de mim, cada uma das suas músicas é um pedacinho de você, o seu livro é um pedacinho de você. Então, todas as vezes que alguém compra uma arte minha, uma arte sua, ela está comprando, investindo num pedacinho de você. E aí que está, isso é a construção do valor para chegar no preço que você quer. Então, é a gente se preocupar em unir todas as coisas, nossos projetos em um só. E um só é o que? A nossa mensagem principal. Qual que é a mensagem principal que você fala? Entende? Eu, por exemplo, eu falo muito de liberdade e de realizações de sonhos. Sabe? Então, o jeito que eu estou vestido aqui hoje, por exemplo, já fala de liberdade. É uma camisa cavada, é um acessório diferente, é um anel, é uma chinela no pé. É a minha arte que é muito livre, que não tem certo e errado, não existe bonito e feio. Sabe? Tipo, a forma como a gente preparou o podcast aqui, e eu gostar de velocidade de moto e de carro. Rapaz, eu gosto, hein? Rapaz, e o dia que você passou. Se eu contar para vocês, mano... Não, conta essa, a galera vai pirar. Ele tem um Mini Cooper e é, para quem conhece de carro, é Stage 3, né? É, bem forte. É muito forte o Mini Cooper, parece um rebaixadinho com as rodas largas assim. Shibuya que fez ele. Mano, aí ele falou, eu falei assim, deixa eu dar uma volta, ele falou, monta aí e fica, eu vou levar você. A gente foi, a gente foi para o... No japonês. Ah, é? A gente foi jantar depois da gravação. De verdade, eu fiquei uns 40 minutos tremendo. Era tanta adrenalina. E ele aqui, com uma mão só aqui no volante, aqui, e fi, baixou o Dominique Tolete nele. Nossa, é bom dia. Eu lembro, ele chegou em casa falando. Eu cheguei, eu falei, mano, Carla do céu, nossa, o Caxê tem que ter um carrinho, mas anda demais. Mano, é muito forte, mano. E assim, isso aí fala de liberdade, sabe? De realização de sonhos. Sempre, eu tenho um caderno aqui no meu ateliê, de desenho de quando eu tinha oito anos de idade, pintando o carro. Você viu ali? De carros rebaixados, saindo foguinho do escapamento, todo coloridinho, do jeitinho do carro que eu tenho hoje. A minha moto, a mesma coisa. Então, eu falo muito de sonhos, e eu falo muito de superação nas minhas artes também, sabe? O meu instituto social, que chama Eu Acredito no Seu Sonho, conecta muito no que eu vivo, no que a minha arte fala. O meu ateliê, que é um espaço onde as pessoas vêm para despertar a criatividade, para curar, para trazer essa autoestima, você vê que todos os meus projetos estão unidos. Então, o profissional criativo, o profissional de sucesso, ele tem que viver aquilo que ele prega. E o que ele prega? Qual que é a mensagem principal dele? E todas as vezes que ele for fazer algum projeto, pode ser que monetiza ou não, tem que unir a sua essência. Então, esse é o principal, que você me perguntou. Tipo, como colocar uma precificação em uma arte? Mas é muito mais profundo do que eu falar, vou colocar preço e vou subindo, vou pintar bonito e vou subindo. Não é isso, sabe? Então, tudo isso que eu falei, o meu ateliê, o meu instituto, os projetos que eu participo, as ações sociais, as pessoas relevantes que conectam a mim, as grandes marcas que conectam a mim, sabe? Isso tudo vai trazendo uma escada de valor. E é muito de arte e cura, né? Lá na escola. É isso que eu vivo o dia inteiro, que as crianças desenham, né? Elas são muito criativas. E aconteceu semana passada, a escola chamava era uma vez e agora mudou o nome para colégio de morada. E a gente mudou a fachada, mudou logo, mudou tudo. Eu tive problema com um aluninho, ele chegava, já estava adaptado, só que ele estava chorando para entrar. A gente mudou a fachada, ele chegava chorando, não queria entrar. Aí foi um dia, foi dois dias, aí no terceiro dia a mãe entrou. Aí eu falei, não, eu vou ajudar ele. Aí ela foi embora, ele ficou chorando, eu acalmei ele. Aí eu peguei, peguei o logo novo da escola, coloquei num... imprimi na impressora, né? Deixei um pedaço branco. Nossa, para ele colorir. É, lá na minha sala. Aí ele foi, aí ele fez eu, fez ele. Aí eu falei, aí eu expliquei, é a mesma escola, só mudou isso, contei tudo para ele. Aí ele fez, ele desenhou, eu, ele, a Nath, desenhou lá. No outro dia, ele entrou sem chorar. Então é justamente isso que ele colocou, né? Porque para ele, não sei se ele estava entendendo, estava achando que era outro lugar. É, porque é criança de três anos que eu estou falando. Que louco, hein? Três anos. E foi muito legal, e é isso, e eu já tive experiência também com criança que estava chorando demais com saudade da mãe. Aí eu pegar uma folha e falar assim, ó, então você vai fazer um desenho bem bonito para sua mãe, depois a gente vai entregar. Realmente passou, entendeu? Então é muito legal. É, a arte, ela tem esse poder muito forte, saca? Bem louco. Faz aquela pergunta que você queria fazer da criatividade? Ah, é? É, ele já respondeu um pouquinho aqui, né, que ele falou. Fala aí. Ela está pegando o livro ali, gente, porque no final de cada capítulo tem alguns exercícios que eu chamo de Academia da Criatividade, porque eu faço uma analogia de músculos sendo a nossa criatividade, porque eu acredito que todo mundo nasce com a criatividade, assim como todo mundo nasce com músculos, mas não é todo mundo que é musculoso. Por que que tem pessoas que são muito musculosas e outras não? Porque praticou, usou muito mais, esforçou muito mais, teve que se desafiar muito mais, e todas as vezes pegando um peso a mais. E a criatividade, se você se acostuma com o peso, com exercícios que você está fazendo, que é o quê? Quando eu falo exercícios, o peso da criatividade, é a sua rotina, a sua área profissional, um dia foi um desafio para você, e hoje já não é mais com o tempo. Quando você se acostuma, você tem que sair daquela zona de conforto, quando você sai e entra para dentro de outra, você começa a exercitar novamente o seu músculo para ir crescendo, né? E aí faz a pergunta aí, essa é boa. É do primeiro capítulo, né? É mesmo? É, do amarelinho, acho que é. Cada capítulo é uma cor. Então é o primeiro, é o segundo. explique por que muitas vezes as crianças são consideradas mais criativas que muito adultos. Top. Essa pergunta é muito boa. Essa é boa, demais. E essa pergunta fala muito sobre aquilo que a gente estava comentando, a criança, nós já nascemos com a criatividade, então eu já venho respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Samuel, você acredita que tem pessoas que nascem criativas e outras não? Eu acredito que todo mundo nasce criativo, mas não é todo mundo que é hoje. E aí que entra a resposta dessa pergunta, que por que a criança é criativa e hoje muitos adultos já não são mais? Tem uma pesquisa que foi feita através de um profissional que ele trabalhava na NASA. Ele fazia uma pesquisa para trazer engenheiros para trabalhar dentro da NASA. E essa mesma pesquisa ele usou com algumas crianças. Então ele pegou crianças, fez essa pesquisa e descobriu que 94% das crianças nascem criativas com essa pesquisa. Depois ele pegou as crianças quando elas estavam ali com 17, 18 anos de idade, mais ou menos, fez a mesma pesquisa e a porcentagem caiu para 20 e poucos por cento. Nossa, já deu uma queda gigante. Muito. Pegou a mesma pesquisa e foi para adultos, para essa mesma pessoas. Caiu para 3%. Nossa. E aí você descobre que a criatividade pode regredir ou ir crescendo e evoluindo. E por que a criatividade deixa de ser algo tão real na vida do adulto? Tem vários elementos, vários fatores. Um dos principais é regras, é limites que foram colocadas na criança até chegar na sua vida adulta que faz parte a vida tem que ter regras, tem que ter limites, tem que ter lei. Porque se for tudo muito bagunçado, vai ficar... Não vai dar certo. Então, uma das coisas é o seguinte, a revolução industrial foi muito positiva e ela é o curto, só que da mesma forma ela também tem os seus contras. Ela desempregou muita gente. Hã? Ela desempregou muita gente. também. Então, a revolução industrial ela nada mais é que o quê? Eu estou tendo vários resultados naquela área em específicas, eu vou e anoto tudo o que eu fiz e ensino outras pessoas e falo, todo mundo que quiser ter os resultados que eu fiz, me siga que vai dar bom. Mas faça igualzinho isso aqui. Então, eu já comecei fazendo o quê? O método... Eu comecei a criar métodos e regras, limites, leis. E quando você faz isso, é bom se você souber ir seguindo aquilo ali, automaticamente você ir fazendo do seu jeitinho, sabe? Então, por exemplo, se eu falo, vamos sair de Alphaville agora e vamos todo mundo para São Paulo. A gente pode demorar uma hora, duas horas ou três horas. Cada um pode do jeito que quiser. Você pode ir a pé, de bicicleta, de avião, de helicóptero, pode pegar um caminho diferente ou não. E a criatividade é a mesma coisa. Na revolução industrial, quando a gente fala sobre método de ensino, por exemplo, na escola, quando o professor vem e fala assim, tá, você é burro e você é inteligente. Por que eu sou burro? Porque você tirou um. Por que ele é inteligente? Porque ele tirou dez. Mas o nível de inteligência não deveria ser medido por notas de escola, entende? De provas. E tem várias formas de você ver a inteligência de uma pessoa que não é através de uma prova como a gente tem hoje no Brasil, entende? Então, eu não estou criticando o método de ensino, eu acredito que é muito positivo, é muito bom, só que automaticamente a gente não pode se prender a ele, ficar 100% em cima dele. Então, o adulto, ele começa a ficar com medo e ele perde aquele lado da curiosidade. Então, hoje, o adulto, ele já não vai mais enfiar o dedo numa tomada, assim como uma criança faria isso. Por que? Ele já vê que aquilo não é bom. o adulto não vai pegar na faca e machucar a mão, porque aquilo ali não faz parte. Tá, mas, e o adulto, ele, o adulto tem que continuar sendo bobo e machucando com uma criança? Não, mas ele deveria evoluir o seu nível de curiosidade. Então, hoje, se uma criança é curiosa para saber o sabor de uma água, o sabor de um sushi, o sabor de um açaí, vocês lembram a primeira vez que vocês comeram sushi e açaí? Você curtiu? Foi bom? O açaí, eu achei um gosto de terra terrível. É que não era esse açaí docinho que tem hoje. Mas eu achei, falei, gente, é o nego comi terra, que trem que é esse aqui? Nossa, caramba. Foi mesmo. Sabe? E o sushi, para você foi bom ou foi ruim? Não, não gostei. Foi ruim? Hoje você gosta? Não. Hoje também não. O sushi, é porque daí enche a boca, né? Hoje eu gosto. Não, hoje eu gosto. Eu gosto só de peixe branco. Ah, então. E assim, a primeira experiência, às vezes, pode ser ruim, mas depois você vai experimentando com frequência, aquilo ali vai ficando bom. E por que eu estou falando isso? Porque o adulto, tá, se ele já sabe o que tem dentro de uma lata, por que agora ele não testa ela em uma tela? Agora testa em uma parede, agora testa, sabe, de outras formas, agora vamos em uma fábrica, vamos ver como que é feito. Então a criatividade, ela, dentro da curiosidade, ela deve ir evoluindo dessa forma. Tipo, tá, como é viver através da música? Vou lá conversar com um cara. E não simplesmente, ah, escutei a música dele, é isso. Tá, assistir um filme. Por que não ler sobre o filme aos bastidores, por detrás daquele filme? Ou tentar ir lá conversar com alguém que fez o filme? Tá, escrever um livro. Como é escrever um livro? Conversar com o autor do livro. E não simplesmente, ah, eu li o livro e pronto. Ah, eu vi aquela arte e pronto. Ah, eu andei nesse carro e pronto. Por que não ir na fábrica do carro? Por que não tirar o leite da vaca e ver, apertar no peito ali e ver o leite saindo, sabe? Tipo, o adulto perde essa essência de, tipo, experimentar as coisas. E essa é a resposta, né, que eu tenho. Que, realmente, as crianças são mais criativas porque elas estão mais abertas para viver o novo sem medo de cair. o adulto, ele tem medo de pisar e ver o que acontece. Entende? O adulto, ele tem medo de investir e falir ali. Né, então, eu escuto bastante podcast, investidores, o Flávio Augusto fala que, ele e outros falam que, os principais empresários, empreendedores, de sucesso hoje, a maioria deles, já faliram algum dia, já caíram algum dia. Mas o grande segredo é, depois de cair, ele se levantou, se levantou e está muito mais forte do que antes porque agora ele aprendeu como cair. Sim, tem um monte de história dessa, né, o cara quebrou e, de repente, ele caiu. E está muito maior, se ele não tivesse quebrado, ele não estaria onde ele está hoje. Então, essa é a minha resposta, né? Conclui esse negócio de criança, eu lembrei que peguei. Falei. Esses dias eu compartilhei, aí eu achei muito engraçado. O que é isso? É sobre a criatividade, a imaginação da criança. Então, atenção, toda vez que uma criancinha estiver falando num telefoninho de plástico e passar o telefoninho para você, você atende. Ela está imaginando aquilo ali, você tem que entrar na zoeira dela. você tem que entrar, alimentar essa criatividade. Você falando de imaginação, você acredita no Papai Noel que ele vai entrar aqui e te dar um presente? Já não mais, né? Mas você acreditava. Com certeza. Pois é, o adulto, ele já não acredita em muita coisa, entende? E está tudo bem, só que agora a gente tem que começar a acreditar em outras coisas que faz parte, entende? Então, é muito louco isso. A nossa mente é muito forte, é um músculo muito louco que a gente não pode deixar de usar ela todas as vezes. Mano, muito bom. Mano, para a gente ir para o finalmente aqui, tem até um, aqui no índice aqui, não um capítulo, não sei o que, é um capítulo. que fala assim, a criatividade gera lucro. Nossa, essa é boa. E aí? Nossa, muito legal, porque que dia que foi? Essa semana, alguém falou, ah, você é pintor e tal, né? Você pinta, que bonito. E aí? Mas você faz mais alguma outra coisa, né? Você trabalha. No começo lá, 2017, eu escutava muito isso, tipo assim, não sei, você é pintor, mas você trabalha com o que? Falei, mas eu acabei de falar, eu sou pintor. Não, você pinta e tal, mas você tem uma profissão, né? E hoje, inclusive, a galera acha que, tipo, eu tenho outros negócios, né? E tal, a minha renda principal é a pintura. Eu já te perguntei isso. Você investe, você tem umas paradas que você investe? Eu já te perguntei isso. Eu quero chegar nesse nível de poder pegar um dinheiro e aplicar em algumas coisas e tal, mas é isso que eu falo bastante no livro, sobre branding, sobre esse lado do marketing. E eu acredito que a pessoa, quando ela se vê como seu principal produto, que eu falei agora, você se vende primeiro, depois vende o produto, o serviço, você, todas as vezes que tiver um dinheiro sobrando, você vai reinvestir em você. Você é o seu principal ativo, entende? Se eu coloco na bolsa de valor ou numa renda passiva de 12% ao ano, quanto que é investir no Samuel Cacheta, minha própria marca, em um mês, entende? Quanto que é investir na minha própria marca? É muito maior, às vezes, né? Eu até esqueci a pergunta, Fih. Se criatividade gera lucro. Criatividade gera lucro, Fih, pra caramba, saca? Eu acredito que sim, porque hoje o que eu vivo é através dos meus projetos criativos. E vamos lá, o que que gera mais lucro hoje? É você pegar as suas músicas e colocar no CD e sair vendendo na rua, colocar nas livrarias, colocar nas igrejas ou colocar no Spotify? Ah, o Spotify tem acesso pra todo mundo. O Spotify. E quem ganha mais dinheiro, o artista ou o dono do Spotify? Com certeza é ele. Com certeza. E quem é o cara que tá por detrás do Spotify, entende? E, assim, quem é ele? Qual o nome dele? Eu não sei. Eu não sei, mas é aquele negócio. O cara que criou essa plataforma, tô dando um exemplo, um dos exemplos que... Tem a série dele. Criatividade. Inclusive tem uma série dele contando a história do Spotify. Muito legal. O cara que criou, ele tá muito rico hoje por causa de uma ideia, por causa de uma imaginação. Muito criativo ele foi. Que louco. Você precisa assistir esse documentário. E eu assisti o do Facebook, muito louco, um moleque da faculdade que queria juntar a galera pra todo mundo se conhecer, ver quem é quem, troca a figurinha, tipo o Tinder também. foi através de um problema, né? O do Spotify. Através de um problema. É, começou... Ele foi o criador do... Ô meu Deus, como é que chamava o download de música? Pirate Bay. Não, não é o Pirate Bay, não. For... Não, é o Pirate Bay. É, o Pirate Bay. É mesmo? Ele foi, tipo assim, ele que começou com essa parada e aí virou, porque ele inventou esse negócio. Ele acabou com a indústria de gerar música, sozinho no quarto dele. E aí... Ele gerou um problema e ele teve que resolver o problema. É, exatamente isso. Ele gerou um problema que ele falou, não, agora eu vou solucionar. E se os melhores projetos é quando você mostra para o seu cliente que ele tem um problema que ele não sabia e depois você fala, mas está aqui a solução. Ele fala, peraí, eu não sabia do problema, agora eu tenho a solução. A gravadora não vai lutar contra a internet, não tinha como. A internet estava crescendo e ia expandir. É. A partir do momento que um fez o download, todo mundo vai fazer. Então, aí as gravadoras tinham um problema. E aí ele trouxe a solução. Muito louco, né? É muito bom essa série, é um cinco capítulos só, é muito legal. Por exemplo, a solução da Uber, a gente estava pedindo Uber aqui agorainha. Tipo, tanto que gerou profissões para a galera, tanto de gente que vive disso. E é engraçado que da mesma forma do Spotify, porque quando surgiu as gravadoras e toda a galera da indústria não queria o Spotify. Da mesma forma, o cara do táxi não queria o Uber. Porque aquilo ali estava gerando um conflito, é uma concorrência. Mas não é seguro quem quer os caras que estão dirigindo ali. Exatamente. Então, assim, essa pergunta é muito fácil de responder. eu acho que a galera já entendeu, né? Tipo, a criatividade gera muito lucro, né? E hoje, ó, aqui a gente está com essas luzes aqui, né? A gente não estaria gravando esse podcast se não estivesse a luz. Mas o cara que criou a luz, ele monetizou bastante. Hoje, a gente monetiza bastante por causa da luz. mas a gente não sabe nem quem ele é, talvez. A gente não fica pensando todas as vezes que a gente olha para a luz e a gente lembra do cara? Não. Mas o projeto dele gerou lucratividade para milhares de pessoas e está gerando até hoje. Entende? Então, isso é algo que martela muito na minha cabeça. Como criar um projeto que não vai gerar lucro somente para mim, mas vai ser algo que vai virar um legado, que vai virar uma dependência para outras pessoas. hoje a gente não se vê sem um carro, por exemplo. E o carro foi criado através da resolução de problemas dentro da guerra. A moto, a arma, a bomba, a luz, tudo isso foi por causa de guerras, por causa de problemas. Então, é que está. Não fuja de problemas. Pessoas que fogem de problemas são pessoas que fogem desses rasgos aqui. Então, todas as vezes que a gente rasga o nosso coração, é rasgar mesmo de dor, de tipo assim, é nudez, às vezes é de tipo se esforçar demais em algo que o seu chefe ou um cliente está exigindo de você que você falou, não, eu não faço isso. Eu não faço esse negócio aí. Você está deixando de rasgar o seu coração e mostrar a sua arte que está lá dentro, né? Sim. Isso é muito louco. Muito massa. muito bom, mano. E aí, resumindo assim, algo que eu não falei que é bem interessante, eu comecei a ter vários resultados através da minha arte, dos meus projetos, né? Realizar vários sonhos. Então, eu tinha sonhos de viajar pelo mundo. Então, eu fui para uma das primeiras viagens fazendo exposição foi em Nova York. Lá em Nova York eu ganhei premiações. Depois eu fui para Veneza, na Itália. Depois Turim. Depois na arte base, em Miami, na Scope. Depois eu fui para o Museu do Louvre, na França, fazer uma exposição lá. Eu acho que deve ser o museu mais... É o principal museu, mais conhecido, onde tem Monalisa. Depois eu fui para o MoMA, o principal museu de arte moderna. Fui fazer um curso de interpretações de obras de arte. Que legal. E foi assim, fui para o Egito fazer a exposição, para Dubai. Nossa, é várias... Bélgica, vários lugares, né? Viagens, realização do meu carro, da minha moto, que eu falei agora. Sempre tive um sonho de morar num condomínio, numa casa, realizei. Então, a criatividade gera muito lucro, né? Gera bastante lucro, mas não é o principal, o dinheiro, né? Eu vejo que o principal é a realização dos meus sonhos que estão alinhados com o meu projeto de vida, o meu propósito, sabe? Ser feliz com aquilo que você faz. É ser feliz, porque não adianta o cara ser triste. Por exemplo, se eu fosse um médico ganhando uns 50, 100 mil, 200 mil, não seria feliz. Não seria, saca? E com todo respeito à profissão, mas não me vejo em outra profissão, em outra área profissional, né? Isso é muito louco. Não é o que você foi chamado para ser também, senão não... Verdade. Muito bom. Que massa. Mano, eu gostei muito, porque, na verdade, pelo menos eu, estou com a cabeça bem fritana, assim, sabe? Então, você vai gostar da leitura do livro. Eu vou te dar esse aqui de presente, viu? Aí sim, ó, na descrição está o link para você comprar. E ainda a renda é revertida? Toda a renda do livro, a venda, vai para o Instituto Eu Acredito No Seu Sonho, que é realmente acreditar nos sonhos de pessoas que aparentemente estão em escassez, tipo, sem uma ajuda, né? Então, isso aqui, todas as vezes que você comprar esse livro, você está estendendo a sua mão para uma pessoa que precisa da sua ajuda. Então, bora ajudar o Instituto também e se ajudar através do livro. Rasgar o seu coração. E aqui, atrás de mim, é a construção da capa do meu livro. Quando eu estava pintando o meu livro, eu estava fazendo essa... Pintando o meu livro, não é pintando a capa, essa aí foi a capa, né? Virou uma tela hoje. Isso aqui, é a foto daquilo ali? É a foto daquilo ali. Que legal. E por detrás, tem isso aqui, atrás dessa tela, que não dá para ver, tem essa arte aqui, que é para mostrar dentro de mim e dentro de você tem essa arte. Que da hora. Que legal. Que louco, né? Galera, então, na descrição, adquira o seu livro, dá de presente, porque, mano, vocês viram o conteúdo, foi muito legal. Cacheta, obrigado, mano. Pela segunda vez, foi muito bom, de verdade. Obrigado. É nóis, valeu. Ó, e eu quero deixar uma mensagem aí para a galera. Então, por favor. Que é uma mensagem que queimou no meu coração, que eu nunca deixo de falar ela aqui. O seu coração é o seu ateliê e o seu pincel, a sua boca na mão. Então, todas as vezes que você deixa de falar algo ou deixa de expor a sua mensagem, você está deixando de pintar nas pessoas, que as pessoas são telas em branco. Então, não deixa de levar a sua arte para as pessoas. Quando eu falo a sua arte, é a sua essência, as cores que estão dentro de você e o mundo precisa da sua cor. A cor que está dentro de você, só você tem. A tonalidade que está dentro de você, só você tem. Que é diferente da minha, do Medina, da Carla, de todos nós aqui, né? Então, leva a sua arte para esse mundo. Para mim, não precisa falar mais nada. Mano, é isso. Obrigado. Galera, muito obrigado a você que ficou até aqui. Adquira o livro dele, porque está muito legal. Você já viu o tanto quanto esteve aqui. Se inscreve nesse canal, seja membro desse canal. Compartilha. Segue ele. Como é que é teu arroba? O meu Instagram é Samuel Caixeta Oficial e do meu ateliê Arterapia. E o Instituto que é Eu Acredito no Seu Sonho. É três Instagrams. É muita coisa. Então é isso. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Seja criativo. Top. É nóis. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.